Na manhã de ontem, uma caixa suspeita foi encontrada próxima à Avenida Veriano de Oliveira Lima, no setor Samuel Grã. Ao chegar ao local, a polícia constatou que se tratava de pares novos de sapatos femininos. Eles seriam de uma loja, mas foram furtados de uma residência. Por denúncia anônima, o alimento passando a calçada lá de frente, o espetinho do cunhado da Avenida Rio Virgem, deparou com uma caixa de papelão lá, no interior dela tinham alguns pares de calçados lá, novos, calçado feminino. Acho estranho, por estar abandonado lá, a gente foi no local lá, fiz a verificação. Como não tem denúncia de loja arrombada ou furtada, provavelmente pode ter ocorrido nesta noite, a gente apresentou a delegacia aqui, vai ficar à disposição da vítima aí. De acordo com as imagens aí, provavelmente alguém já vai identificar de quem se trata, da vítima. Possivelmente, só procurar a delegacia para retirar o material aqui. Agora é aguardar, ver se alguém vem procurar. Exatamente. O nosso serviço é esse. Como é material sem procedência, então não tem a princípio a vítima, vamos apresentar aqui e ficar à disposição de quem direita aí.